Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai falar sobre tabela dinâmica aqui dentro do Google Planilhas. Vou passar para vocês aqui do zero como que você insere uma tabela dinâmica, a melhor forma de você tratar esses dados e também como a gente consegue criar algo bem parecido com uma segmentação de dados que tem lá no Excel, onde a gente consegue aplicar um filtro bem interessante aqui dentro. Então já não esquece de verificar se você já é inscrito no canal, também deixar o seu like e compartilhar porque isso ajuda bastante a gente. Um ponto muito importante é que essa base de dados aqui, eu vou deixar um link para você copiar a planilha. Lembrando que não é uma planilha que você consegue editar, mas você consegue copiar esses dados e gerar uma nova planilha aí. Você vai lá, gera uma nova planilha no Google Sheets, lá no seu drive, ou você coloca aqui o comando sheets.new e ele vai gerar uma planilha do zero para vocês, aí vocês só copiam os dados, daqui tem um link na descrição. Fechou? Então vamos lá. Bom, um ponto importante aqui, e eu vou até reduzir um pouco o zoom, é que a gente tem uma base de dados com data, nome, item, loja e o valor de venda. A gente tem aqui algumas pessoas, se não me engano são quatro, cinco nomes, e a gente tem aqui então essas pessoas que fizeram vendas de alguns itens para algumas lojas. Então se a gente pegar, por exemplo, aqui o Oliver, ele já vendeu na loja 1, já vendeu na loja 2 e também já vendeu produtos diferentes. Então o que a gente quer fazer aqui é agrupar esses dados e fazer uma análise sem precisar ficar criando muitas funções. Então eu vou aumentar aqui o zoom de novo, só para vocês acompanharem legal aí na tela do celular ou do computador. E para inserir a tabela dinâmica, eu vou ter que selecionar primeiro toda a minha base de dados. Então cliquei aqui, vou apertar o comando Ctrl Shift, seta para baixo, seta para direita, e com todos os meus dados selecionados, eu venho aqui na guia inserir e eu vou escolher tabela dinâmica. Quando eu clico aqui, ele vai abrir esse pop-up de criar tabela dinâmica, e aí você tem duas opções, você pode tanto colocar essa tabela dinâmica aqui numa nova página ou colocar na página existente. Para não confundir aqui os dados, eu vou colocar numa nova página, tá? Então eu deixei aqui marcado. Aperto em criar, e ele já jogou aqui para mim uma nova tabela dentro da minha planilha, que é o tabela dinâmica 2, porque eu já tinha criado uma antes. E aí ele inseriu aqui para a gente ter uma tabela dinâmica, repara que ela está vazia, e aqui do lado direito a gente tem o editor da tabela dinâmica. Então a gente tem aqui os cabeçalhos, e é por isso que é importante que você tenha os cabeçalhos definidos, com data, nome e item, loja e venda, que basicamente são os títulos que a gente tem ali na nossa tabela. Por isso que é importante você ter os títulos pré-definidos, para que ele venha a virar aqui os dados que você vai adicionar na sua tabela dinâmica. Se ele não tiver, ele não vai entender esses dados, tá? E aqui você vai jogando esses valores conforme a sua necessidade. E aqui que entra um ponto que você precisa prestar bastante atenção, que é na construção da tabela dinâmica. Eu vou aproximar aqui, e vocês precisam prestar atenção no seguinte, a gente tem as opções linhas, colunas, valores e filtros. O filtro a gente vai criar de uma outra forma muito mais interessante, e bem melhor quando a gente fala em uma questão visual também, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente vai ter que jogar aqui então, estes cabeçalhos, estes dados, de acordo com o que a gente quer. Aqui no Google Plinias ele já dá o seguinte para a gente, o que você adicionar aqui em linhas, então por exemplo, jogar data aqui em linhas, o nome, os nomes vão ficar sem os valores duplicados. Aqui, se você arrastar por exemplo em coluna, ele vai ficar aqui, ou seja, na A, B, C, D, então ele vai colocar de acordo com as letras, e aí quando você aplica os valores, ele pode fazer uma contagem, uma soma aqui onde está em azul. Então é aqui onde tem dados ou valores. Lá no Excel é dados, mas aqui no Google Sheets é valores, mas isso não muda na hora de você construir. Então, para a gente ter um exemplo bem legal aqui, eu vou colocar aqui o nome em linhas, então eu arrasto ele para cá e repara que já apareceu aqui os nomes, eu vou inclusive deixar um zoom um pouco maior para vocês conseguirem acompanhar, e eu quero saber o valor vendido que cada um fez para cada item, portanto eu vou arrastar o item aqui em colunas, para ele ficar aqui nas letras. Então repara que a gente tem aqui o nome dos funcionários e os itens que eles vendem. Agora eu só preciso preencher esse espaço em branco, que foi o que eu risquei em azul, ou seja, eu preciso saber aqui quais são os valores, e onde tem os valores que são calculáveis é justamente em venda. Então se eu arrastar aqui venda para valores, ele já vai me trazer aqui uma soma de cada um. Então repara que tem aqui o Benjamin, o tanto que ele vendeu de boné, de camisa, de moletom e o total geral dele, e a mesma coisa para os demais, Charlotte, Amy, Oliver, William, todos eles vão ter aqui esses valores, e embaixo a gente tem aqui uma soma de cada um, então a soma de todo mundo que vendeu os bonés, de todas as camisas vendidas, moletom, e também uma soma geral do valor total. Repara que aqui ele está dando para a gente 32.653. Se eu venho aqui na minha tabela principal, a minha base de dados, e seleciono tudo, eu vou trocar aqui para soma, e ele vai retornar para a gente 32.653. Então a tabela dinâmica, o que ela faz, é um conte C ou um soma C, dependendo do que você está criando aí, beleza? E a gente também pode alterar um pouco esses valores, então repara que aqui a gente tem uma soma, mas vamos supor que na verdade eu quero fazer uma contagem do que cada pessoa vendeu, quantos bonés, quantas camisas, dividido por cada um. Você vai vir aqui em soma, onde está esse sum, em inglês, e eu quero a contagem, então eu vou colocar aqui count, e a gente já vai ter então o tanto que o Benjamin vendeu de boné, o tanto que ele vendeu de camisa, o tanto que vendeu de moletom, e aí você pode alterando sempre nessa opção, tá? Vai ter aqui uma lista suspensa nesse resumir por, e aí as fórmulas estão em inglês, mas você pode clicar e ele vai alterar automaticamente. Então é importante que você saiba usar a tabela dinâmica, porque assim você não precisa mais ficar usando soma C, esconde C, enfim. A gente vai fazer mais um teste, no meu caso eu vou tirar aqui o item, e eu só quero saber o que cada um vendeu por loja. Então se eu arrasto a loja para cá, eu tenho aqui o nome das lojas, eu coloquei o nome genérico 001, 002, 003, e ele vai retornar aqui para a gente o tanto que cada um vendeu para cada loja. Eu vou voltar aqui como item nas colunas, tá? Eu vou tirar aqui a loja, e eu vou ensinar para vocês a como criar algo semelhante àquela segmentação de dados do Excel. Então eu vou dar um clique aqui na minha tabela dinâmica, pode ser em qualquer célula, eu vou vir na guia dados, e aqui em dados a gente vai ter essa opção adicionar um controle de filtros. Quando eu adiciono o controle de filtros, ele vai inserir aqui esse botão para a gente, tá? Eu vou arrastar ele para cá um pouco para a direita, vou fechar aqui o meu editor, arrasto, e aqui nesses três continhos a gente consegue editar o que exatamente a gente quer filtrar. Então o que a gente fizer aqui, ele altera a nossa tabela dinâmica. Eu vou vir aqui em editar controle de filtros, ele vai abrir isso aqui para a gente, a gente pode escolher de acordo com os cabeçalhos, que são os dados que a gente especificou nos títulos, o que a gente quer filtrar. No caso eu tenho aqui então o nome e o item de cada um, mas eu quero filtrar então por loja. Então eu especifico ele como loja, vou dar uma personalizada nele, vou colocar o plano de fundo aqui, um verde escuro por exemplo, e eu posso alterar aqui de tudo, e eu posso escolher depois os valores que estão ali das lojas. No meu caso está o nome genérico, mas pode estar o que for aí do que você quiser alterar. Eu vou querer pegar por exemplo aqui somente loja 1. Quando eu dou um salvar, ele está pegando aqui somente a loja 1, e filtrando todos os nomes com todos os itens. É uma opção muito mais interessante do que você alterar lá em filtros. E aqui você também pode alterar qual modelo que você vai usar, então eu quero usar somente aqui 1 e 2, se você quiser você pode colocar para que não seja só a loja, e também pode colocar para criar mais de um botão desse. Esse controle de visualização de filtro, você pode criar quantos vocês quiserem, dependendo da base de dados de vocês. Essa aqui tem o tabela dinâmica 2, eu vou excluir, e eu vou disponibilizar para vocês aqui a página 1, que tem todos esses valores, está uma base de dados um pouco maior, e se você quiser experimentar, depois que você fizer uma cópia, você pode adicionar novas colunas, e ir fazendo esse teste na planilha de vocês. Então essa foi a nossa aula, só para dar uma introdução para vocês da aula dinâmica, porque a gente vai fazer um curso avançado de Google Planilhas, que vai sair em breve aqui no canal, vai ser um vídeo um pouco mais extenso, mas é só para vocês terem uma noção para ir se preparando. Eu vou deixar aqui nas telas finais, duas sugestões de vídeos, e também não esquece de verificar o comentário fixado, e na descrição, que tem um curso bem legal de Google Sheets, se você quer pagar por algo um pouco mais estruturado, sem ter que pagar muito caro, e também ter um cupom de descompo. Se não quiser, é só você acessar ali as telas finais, que eu vou deixar duas sugestões bem interessantes, e eu vejo vocês em uma dessas vídeo-aulas. E aí E aí E aí